Oi pessoal, sou Carla Moura, professora formadora de matemática do Prevub. Nesse vídeo iremos falar sobre a probabilidade condicional. Bem, a probabilidade condicional calcula a probabilidade de um evento A ocorrer, dado que o evento B já ocorreu. Na prática, podemos calcular essa probabilidade reduzindo o espaço amostral e calculando a probabilidade nesse novo espaço. Vejam esse exemplo. Suponha que temos um dado de seis faces e queremos calcular a probabilidade de um número ser par, dado que sabemos que o número é maior que 3. O dado, ele tem seis faces, mas nesse caso, como sabemos que o número é maior que 3, então o novo espaço amostral será composto pelos números 4, 5 e 6. Desses números, apenas dois são pares, que são o número 4 e o número 6. Logo, a resposta para o questionamento será de dois textos. Espero que esse vídeo tenha ajudado a recordar a probabilidade condicional. Desejo sucesso para vocês!